Oi, galera! Fala, Mema. Fala, oi, gente! Oi, gente! Hoje a gente vai arrumar o cabelinho da Mema, né? Vamos arrumar? Vamos cortar a franjinha do cabelo dela, porque olha só o tamanho que tá a franja dela. Olha aqui! Olha aqui! Oi! Então, hoje a mamãe vai cortar a franjinha dela. Gente, lembrando que eu já fui cabeleireira, eu não vou cortar porque eu sou uma curiosa, não, tá bom? Então, eu vou cortar porque eu já cortei muitos cabelos por aí. Da minha filha eu tenho que cortar, né? Então, vamos? Lá! Lá! Depois que a gente terminar de cortar e deixar arrumadinho o cabelo dela, a gente vai pôr... Olha esses lacinhos aqui! De quem que deu? Tia K. Quem foi que te deu? Tia K. A Tia K. Deu pra ele esses lacinhos. Ah, esse lacinho não. Essa presilhinha da princesinha da Branca de Neve, né? É da Branca de Neve, Emily? Não. Ele tá parecendo um personagem de um desenho. Não sei qual que é, mas tá parecendo. Oh, my God! Mudei aqui o lado porque o carregador tava atrapalhando, né? Vamos pôr aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Aguarde, por favor. Vou só mostrar a meme, então, né? Vamos passar um negocinho aqui. Tá indo no olho? Vamos molhar um pouquinho o cabelinho dela que já secou, porque ela tava brava, gente, né? Fala que você tava brava. Fala. Fala. Fala que eu tava brava, eu nanei um pouquinho e tá feliz agora, né? Eu peguei ao frente. Tá falando com o pessoal? Você tá falando... Você falou o quê com o pessoal? Oi. Fala oi, gente, eu sou a Mema. Eu sou a Mema. Você tá com vergonha? Sim. Sim. Não pode ficar com vergonha. Você é a princesa da família. Por que eu tô com vergonha? Você tá com vergonha. Vamos dividir o cabelinho da Mema. Olha lá, Mema. Olha lá você lá. A mamãe tá dividindo o seu cabelo, olha lá. Mas é meu cabelo. De quem que é esse cabelo? Ai, mamãe, tá puxando. É? Sim. Tá bonito? Viu, mãe? Tá puxando. Tá puxando? Não. Não, a mamãe tá fazendo devagarzinho. Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo, não tá? Que cara de brava você tá fazendo. Hã? Tá fazendo cara de brava? Não, né? Porque você é linda, né? Eu vou separar essa parte de cima. Porque ela tem muito cabelo aqui em cima. Gente, o cabelo dela aqui é enrolado. Aqui é enrolado. Aqui é liso. É doideira, né, Mema? É doideira? Vamos prender aqui. Olha! Ah, Mema! Quem é você? Quem é você? Quem é você? É a Emily. Emily o quê? Paz. Emily Barsi. Você gosta de fazer o quê? Paz. Nada? Você gosta de brincar? Gosta? Que legal! O que mais você gosta de fazer? Fala, eu gosto de chorar. Fala. Mãe. Oi, tá caindo tudo no celular. Água. E agora? E agora? Oi. 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 Caiu água no seu olho? Sim. Esse sabonete caiu? Não. Não caiu. Não? Não. Só água? Ó. Deixa a mãe vir aqui, ó. Vira aqui, ó. Com a sua cabecinha. Segura. Aqui, ó. Ó. Tá lindo. O que ela faz aí? É. É. Deixa a mãe cortar aqui agora. Você vai fechar o olhinho, tá? Fecha o olhinho. Ah, cortei. Ah, cortei. Vamos ver como é que tá aqui. Isso. Porque o cabelinho dela, ele enrola, gente. Então, não pode cortar muito em cima. Né, Mema? Eita. Caiu. Tá, ó. E ela tá sem lacinho. Ela tá sem lacinho? Não, ela tá com lacinho e eu não tenho lacinho. Não tem? Olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Assim pra cima. Isso, amor. Mãe, eu tenho 100. Eu tenho o quê? 100. 100? 100. 100, que bom. E agora? E agora? Você tá cansada? Tá? Você nem fez nada. Você tá cansada de quê? Passear. De passear? Ué, ela só passeou pra onde? Na padaria. Você foi na padaria? Sim. Mentira, Mema. Sério? Sério que você foi na padaria, amor? Eu fui no chão. Foi no chão? Foi no chão? Eu quero no chão. Mãe, o que que tá acontecendo aí? Meu cabelo tá caindo. Sério? Sim, ele tá na água. Ele tá na água, filha? Sim. Nossa. Não, ele tá na pia. Ele tá na pia. Mas quem tá cortando esse seu cabelo? Você. Eu? Não, é a mãe. É a mãe. Ih, meu cabelo. É? Você tá gostando de cortar o cabelo? Tá, não. O cabelo tá caindo na pia. Tem mais cabelo caindo na pia? Sim. E agora? O que que a gente vai fazer? Hum? Ué, vou colocar a princesa. Vamos colocar a princesa, né? No cabelinho da Mema. Tá linda. Mãe. Oi. Oi. Oi, mãe. O que? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. O que que tá machucado? O que que tá machucado? Tá machucado. Tá coçado também. Meu cabelo de morro. Tá coçado? Não. Não. Coçado. Tá o que? Coizado? É? Tá coçado? Eu não falei nada. Ah, você não falou nada? Sim. Você sabia que você é linda? Sim. Sabia? Sim. Nossa. Eu também sabia que você é muito linda. Mãe. Oi. Você sabia que isso é nuvem? É o quê? Nuvem. Nuvem? Sim. Não, não sabia. É nuvem? Então, é muita nuvem que é de verdade. Muita nuvem que é de verdade? Isso. É meu cabelo. É. Não é nuvem. É cabelo. Seu cabelo tá ficando bonito? Sim. Muito? E aqui tá muito bonito. Tá bonito? Que jeito bonito. É? Tá gostando? Sim. De cortar o cabelinho? Sim. Tá? Vai ficar linda, né? Que jeito. Precisa cortar pra ele crescer rápido também, né? Vai crescer montão. Ele vai crescer montão. Ele também tá caindo o cabelo da Emila no chão. Tá caindo o cabelo da Emila no chão? Sim. Tá caindo o cabelo da Emila no chão. Eita. Também tá caindo o cabelo do chão. Olha lá na câmera. Fala, gente, meu cabelo tá caindo no chão. Gente, tá caindo no meu chão. O que tá caindo no chão? Meu cabelo. Seu cabelo? Sim. Por quê? Porque a mãe tá cortando. A mãe tá cortando seu cabelo? Sim. Você tá gostando? Sim. Você não tá mais brava? Não? Eu tô um pouquinho brava. Você tá um pouquinho só brava? Por quê? Porque eu tô só um pouquinho... Só um pouquinho... Você não queria cortar o cabelo? Sim. Não? Sim. Por quê? Porque eu quero a tia K. Você quer a tia K? Sim. Ai, minha irmã. Aí a tia K vai falar... Nossa, que ficou lindo o cabelo dela. Sim. A tia K vai falar... Sabia? Sabia? E esse bicão aí, seu? Que bicão é esse? O que você quer? Fala pra mãe. O que você quer? Fala! Tá com medo? Tá com medo? Brinquedo. Ah, você quer brinquedo? Sim. Qual brinquedo você quer? Fala pra mãe. Sim. Sim. Ursinho. Um ursinho? Qual ursinho você mais gosta? Não, fica aqui. Não, 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 não. Quase conseguindo. Estamos quase conseguindo cortar o cabelo dela. Ela vai buscar agora um urso. O meu cabelo tá terrível, gente. Meu Deus. Deixa eu passar aqui. Meu Deus. O cabelo da filha vai ficar bonito. A mãe já não é, né? Já não tava no... No script. Vai lá. Mostra o ursinho. Mostra. Basta o ursinho pra galera. Fala. Olha, gente. Esse é meu ursinho. Ah, esse é meu ursinho. É o seu ursinho. Que lindo o ursinho dela. Esse é seu pai. Esse é seu pai? Esse ursão, esse? É meu. Fala. Esse é meu pai, galera. Fala. Esse é meu pai, galera. É que ele não quer. Ele não quer o quê? Ele não quer assistir. Vamos cortar o cabelo do ursinho? Ele tem cabelo? Não. Não tem cabelo? Não. Só tem um lacinho. Ele só tem um lacinho. Aí ele não quer pôr dois, né? Então, ele não quer cabelo, ele tem lacinho e ele já arrumou. Já arrumou? Sim. É a família. O bebê é a família. É o bebê o quê? É o bebê que chora. É o bebê que chora? Sim, da pepa. Ah, ele é o bebê que chora da pepa. É o Jorge que chora. Ah, é o Jorge? É o Jorge que reconde com a pepa. Ah, é? Ele tá com o Jorge. Ele tá com o Jorge? Não, é o pepa que tá com o Jorge. Ah, tá. Entendi agora. Eu entendi mesmo agora. Mãe, o que você tá falando? É a Gabi ou você? É a Gabi, eu não tô falando, não. Não, é o dente. Quem? É o dente. É o dente? Sim. Sim. E agora, você tá linda? Peraí, calma aí que a gente tá acabando. Não, eu tô linda. Calma aí, só pra terminar aqui, ó. Só mais um pedacinho. Vamos pôr aqui o... Vamos pôr a brisilha? Vamos pôr a brisilha da princesa? Vamos. Vamos aí, a mamãe já acabou, tá bom? Tá bom, galera? Olha o meu cabelo, que lindo. Olha aqui o lacinho dela. Cadê seu lacinho? Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, você abaixa. Abaixa, abaixa, pessoal. Vê seu lacinho, que lindo. Fala, agora eu tô com franjinha. Fala. E agora você vai fazer o quê? Na chaca. Quem tá te esperando chorando? Na chaca. Tá te esperando? Ela tá chorando? Tá? Então fala como é que você fala pro pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, galerinha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha e... Tchau. Tchau. Consegui, gente. Consegui. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.